Favela, o que a favela faz é bom, não é não Tá falando sério, tá falando funk é uma bosta Ah, o que eles tem pra falar, meu? Deságua toda a mangate e trauma contra mim Propaga, rapaz esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o bem é uma antiga igual latinha Em vez de matar isso é claro, a provérbia é cair Mas calma, nossa história é tão fina, feliz Igual a todas as raças e une todos os países Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz Homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder o karma Existe, é claro, não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor, me livre dessa maldade Eu sei que cê é o dono de tudo Favela, ô, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça a paz e menos opressão no bem, inclusive, ela Favela, ô, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça a paz e menos opressão Deságua toda a mandate e trama contra mim Propaga, rapaz, esquece a guerra porque não tem fim Eu sei que o meio é um antigo igual latinha Em beija, mato, isso é claro, a prova é a becaim Mas calma, nossa história é tão final feliz Iguala, todas as raças e une todos os países Eu sei o que é meu por direito, direto e reto Não importa, quero mudança e não na minha pele cicatriz Homem de farda, não nos intimida Favela é tipo Al-Qaeda para os menor terrorista Sem medo, sem tempo a perder O karma existe, é claro, não queira pagar pra ver Se existe tanta coisa nessa vida Porque não existe a cura da fome no mundo Mas eu entrego na sua mão, Senhor Me livre dessa maldade Eu sei que cê é o dono de tudo Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão No bencos e viela Favela, oh, favela Traz o can que põe fogo na vela Peça paz e menos opressão